Que esse moço veio aqui falar disso pra gente também, Renatinho. É isso aí, Samia. Muitíssimo obrigado. Boa tarde você que está acompanhando o programa. Pois é. Dia dos Pais está chegando. Nada melhor do que presentear o seu pai, não é verdade? É verdade. Samia, olha só. Que lindo. Mostra pra o povo que tá em casa. Esse produto eu faço questão de mostrar, gente. Porque é prático de manusear, é fácil, de uma eficácia absurdamente extraordinária. Esse é um barbeador elétrico. Pra você ter ideia, ele tem três lâminas em aço, super inox. Além de tudo, abra aqui, Samia, por favor. Aqui? Nesse cantinho aqui, o canto funciona. Vai lá, abre aí, Renatinho. Olha só que maravilha. Vem pra cá, vem pra cá. Me ajuda aqui, Rodrigo. Olha, é aqui, olha. É aqui, olha. Aqui faz as costeletas também, ó. Caramba! Olha só que maravilha. Pra você que quer deixar sua barba, a minha que é grande, né? Mas aí você pode, pode desligar aqui, Samia. E ele aqui, olha, pra você... Desliga aqui, ó. Aqui, pronto. E volta pra dentro. É um barbeador elétrico. Esse é da gama, é do bom. Só 99 à vista ou 10 de 9,90 sem juros. Confere aí na tela. Só 99 ou 10 de 9,90 sem juros. Show de bola. Todo pai moderno gosta de assistir uma boa programação. Pra assistir uma partida de futebol. Um filme bacana no Netflix. Aquele show legal no YouTube. E olha, o que é que eu trouxe hoje. Eu vou até pegar aqui, Samia. Pegue aí. Pra mostrar pro povo que tá em casa. Essa aí é aquela que só falta falar. Pronto. Sabe qual a diferença? O grande diferencial desse controle é porque nessa TV não tem muita rodeio, não. Ele já vem com esse controle remoto, que já tem a tecla do YouTube. Tá vendo aqui? Do Netflix. Super fácil de manusear. É uma Smart Toshiba de 32 polegadas. Só 999. Confere na tela. 999 à vista, gente. Ou 10 de 99,90 sem juros. Tá bom ou não tá? Show de bola. Bom demais. Gente, tá esperando o quê? O presente do seu pai está nas lojas do Armazém Paraíba. Loja espalhada nesse estado maravilhoso. Em Guarabira, Paz, Souza, Cajazeiras, Campina Grande. Aqui nós temos a loja do Mangabeira Shopping. Que fica aberta, né? 22 horas. E também a loja do Paz Shopping, até 22 horas esperando por você. Pois é. Fora as outras lojas, né? São 55, Renatinho? 55 lojas. 55 lojas espalhadas aqui pela Paraíba inteira. Você não tem desculpa pra dar um presente muito bacana pro seu pai, pagando muito pouco com a parcelinha menor ainda, porque barato e fiada é onde? É só no Armazém Paraíba e ponto final. Adoro. Tudo certo, nada errado, Renatinho. Obrigada. Rafa. Olha, agora a gente vai...